. 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 aí meu irmão. Quanto? Bota o... Ah, só o adaptador. Quanto, bichona? Zentão. Aí, ó. Ô, senhor, como é que você tá? Vou fazer uma visita pro senhor lá, beleza? Vamos pôr no videão, tudo bom? Como é que está? Vamos pôr o videão no canal lá. Eu passei em frente lá, daí tava abertinho lá, daí, mas eu tava na pressa. Eu passo direto, mas eu vou chegar lá. Isso aí. Isso aí, rapaz. Vamos que vamos. Ó, o mano dele tá se garipando lá. É, né? Quem ou? Ah, é. Zé Trovão. Dá o zoom do Zé Trovão. Tá ligado em par, ó. Aqui vai, Zé Trovão, Zão, vai. Cê tá doido. Matador de ondas. O Acê tá aí, né, senhor? Nós já conversamos na madrugada, agora vamos conversar oficialmente. Aí, ó, ele mostrou isso aqui cedo. Então, você tem uma fitinha isolante hoje, homem? Tem, tem uma fitinha aí. Aham. Um cavalinho aqui dele. Esse é metal. Aí, que belezinha. Quanto é esse? É vinte. Oi. Cavalinho em volta. Cavalinho em volta. Ó, o esquiador. As fitas tá quanto, cara? Cinco reais cada dia. Cinco reais. Cê tá doido. Aham. Ó o que tá fusão. Isso. Olha o que tá fusão. Fechado teu. Aí, ó. Tá vendo? E é boa mesmo? Boa, boa. Aí, ó. Boa mesmo, Sã. O Sandrão diz que é boa, hein? Cê tá doido. Ó, o relógio bonito aí. Cê tá doido aí. Ouro puro. Cê tá doido. Aí, a ferona começando daquele jeito, hein? Pessoal, só no garimpo aí. O Zé Trovão tá lá. Eu vi lá. Vem, Vina. Ana, Rai, Zé Trovão. Ah, Zé Trovão, velho. O Almir Sater que se cuida, né? Mudei o estilo um pouco. Eu vi aí, cara. A novela tua lá tinha dois cavalos, assim, né? Na abertura, não é isso? Tinha dois cavalos e uma égua. Ah, boa, Cavagabona. Aí, agora, aí, agora, dá um... Ah, ele, ele falta arrumar a Zé, como é que é? Zé Trovão e a... A Ana Rai? Ih, mas aquela, aquela Ana Rai não deu certo ainda? Tô procurando uma Ana Rai aí. Mas cê tinha arrumado um sistema, não deu certo? Mas ela não era a mulher certa pra mim, não era a... Ahn. A mulher certa pra mim, não era a Ana Rai. Mas tem uma amiga nossa aí que tava querendo um companheiro. Cê sentiu o vídeo? Então, eu ia pegar o telefone daquela lá, eu nem sei se ela é a... Então, tem que pegar o celular e falar, ainda tá disponível... Se ela assistir esse vídeo aí, que ela compareça aqui na... Tá disponível, é marketplace, né, cara? Tá disponível. Boas vendas aí, gente. Aí, ó. Ah, tá ali os... Rapaz, que massa, cara. É um... Eles trouxeram a luva lá. Opa! Toque 50? PVC. Vamos um jeitinho. PVC. Cinco, né? Eu acho tão massa essas engrenagens aqui, cara. Eu faço um dezão, cara. É muito legal as engrenagens, né, cara? Como um ser humano é inteligente, né? Eu fico bobo, cara. Olha, pra cê ver... Cê vê... E põe um funcionando, pra cê ver, e olha... É muito show de bola. Interessante ver essa maquiagem. É muito massa, né, cara? Harry Wegg, Harry Wegg. Gente, boa venda aí. Conversamos. Valeu. Tá logo, Júlio? Onde? Tava ele lá pra cima? Por um mês, meu. Oi? Tava em outra banca? As baterias... Tava ali. Certo. E depois você me dá o carregador, né? Quanta frondeirinha, meu? É, quando eu vim... Ah, quantas frondeirinhas, ó. Não já é. Não em keyboard cheque. Agora mostra aquela felicidade. Ah, isso e é. Mais parceiro que... E consegui comprar. Quinze conto, setadinho. Eu vou pisar aqui pra ninguém. Olha os motorzinhos. Eu vou meio-dia. Motorzinho de bicicleta, mas tem, ó. É. Eu tinha três bicicletas de motorizado. Ah, é? Olha só. Aí. Prendi duas, porque eu tava comprando a biseirinha. Biseirinha, piseirinha. Sabe como é que é o nome da minha... Da bici que eu coloquei? Ah. Biscate. Ô, louco. Jesus. Pessoal, veja que nesse momento eu passei por este homem aqui. Quem assistiu o vídeo do Osternak que eu postei, viu lá que eu conversei com um senhor que se dizia ser o Nardão. Mas vocês vão ficar surpresos no próximo vídeo com esta pessoa. Ele veio pra feira. Tava na feira da Pedrinha. E vocês vão conhecer este homem. Vamos pra cima que é tudo nosso. Tudo bom? Quanto, bichão, aqui? Tudo bom? Tá funcionando a fita? Funciona a fita. Não. Aliás, fita não. Funciona o rádio, né? Rádio e fita funcionam. Funciona, aham. Isso aí. O que não funciona... O que não funcionou o CD, sabe? Aham. Só que... Ele para, é... Ele para, é. Não funciona. Limpadinha nos reguladorzinhos aqui que ele faz... Isso aí. Mas é um rádio bem antigo, né? Aham. Coisa boa. E os notebook, é funcionando? Ó, este aqui tá funcionando adianta. Esse aqui é tudo, é? Aham. Tá, acho que se eu ligar aqui ele vai funcionar, eu acho. Aham. Tem um pouquinho de bateria nele ainda. Este aqui só não... Ele funciona só no carregadorzinho, né? Sim. E o teclado dele também não funcionou não, cara. Não funcionou. Funcionou. Com o tecladinho que eu coloquei fora, né? Esse é 200. Esse aqui tá 200, cara. Aham. E funcionou legalzinho, cara. Dá pra trabalhar assim. O Word, Excel, dá pra trabalhar, sabe? E deve pegar o Bluetooth, né? Cara, eu não testei o Bluetooth. O Wi-Fi dele funciona. Aham. Esse é só o estojinho, só pra... Só o estojinho aqui pra peça. Na verdade, esses negócios aqui, cara, eu tava... Em casa, tudo de enfeite lá na parede, lá. Aí, ó. Enfeite uma estantezinha na garagem, sabe? Colocou. Será pra vender tudo? Colocar pra girar. Isso aqui... É um GPS. É. Isso aqui é... Isso aqui é memória? Isso aqui é a memória. Aham. Tá novinha essas memórias. Sim. Essas duas memórias eu só comprei novas, sabe? Sim. É o meio-dia. Mas é de notebook, né? De notebook. Não é de PC, né? É de notebook. É notebook. A bike é tua ou do menino ali, né? É do menino aqui, ó. Isso aí. Guilherme, firme? Beleza? E aí, Luar? Beleza? O que esse cara tá falando comigo? Eu tô fugindo. Ah? Sai fora, cara. Tô trabalhando. Ela tá trabalhando, ela tá pegando as coisas e trazendo. Não tem tempo pra conversa fiada, não. Né, Guilherme? Tá certo. Isso aí, ó. Boa zenda aí. Tamo junto. Ih, que bolão bonito aí. Você tá doido, caboclo? Aí, ó. Vamos que vamos. Ô, cara. Teu cachorro acabou de me morder aqui, cara. Pelo amor de Deus, homem. Olha, cara. É um chihuahua isso? É. E essa? Isso aqui? É uma morsa. Uma morsa? Aí, ó. Você gosta de ferramenta? É, mas essa é de tipo de morsa. Não consegue? Aí, ó. Aí, ó. Mais uma lá, pai. Abraça. Mexe o doce, cara. Meu Deus. Não perde, né, Marcão? Não perde. Aí, ó. Você depois daqui, você vai fazer uma trilha? Opa, com certeza. Dá no barco. Isso aí, ó. Brincar um pouco, né? Aí, tem videogame lá também? Eu vi ali. O videogame lá tá aí, né? Xbox. Ele é quanto mesmo? Você falou? É 450. 450. Engraxadeiras aí, ó. Engraxadeiras. Aí, ó. Aí, ó. Coisa boa. Vale bola. Só aí, meu querido. Coisinha de fogão. Botijão tá quanto? Tá 140. 140. Aí, ó. Barato, hein, gente? 140 real. Marcou a voz ainda? Obrigado, hein? Tamo junto. Olha esse bike que bonito, hein? Só a bicicleta bonita. Bateriona aí também, ó. Varta. Vamos pra cima. Vamos pra cima. E aí? Como é que você tá? Bom. Baixei, baixei. Só montando. Bom dia, ó. Tudo bom? Vamos que vamos. Vamos pra cima, que é tudo. Nossa, tá só começando o dia. Daqui a pouco vem um solzão aí pra nós, hein? Cê tá doido. Foi lá? Foi a semana velha. Ah, que legal. Terça-feira. Terça-feira. Show de bola, né? É, a pergunta é o meu rapé, né? É. Tamo aí sempre aí. É isso. Aí, eles voltaram pra São Paulo já? Voltaram. É. Aí, ó. O Paulo pensa que a gente vai assistir mais lá. Vai aí, meu irmão. Vamos que vamos, né? Olha que funciona tudo aqui, né? Barra forte. Tem que entrar ou não? É, assim. Pra cada 30 da outra, sai uma dessa, né? Quem que tá aqui, ô... O Ronaldo? Ah, ele que tá com esse carro agora. Tá passeando, Ronaldo.